A partida para o San Vicente Stakes 2017, quarto páreo do programa e porra de Santa Anita Parque. Vladimir, pelo centro do pilotão, tomou a ponta, Liad, correndo em segundo, Aquamarine. Número 2, Namanca, correndo a lação em terceiro, lá por fora, Battle of Midway. Correndo em quarto, de uma colocação, corre Lua Badam-Sitzan. Na ponta, Vladimir, mantém cabeça e pescoça, vontade de Liad, em segundo, Aquamarine, em terceiro, em quarto, Battle of Midnight. Quinto, Lua Badam-Sitzan, e na ponta, Vladimir, aqui por dentro, Lua Badam-Sitzan, tomando a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda, avança de encarnada aqui por dentro, vai tentando a segunda e a primeira colocação na ponta, Vladimir, não tem cabeça e pescoça, vontade de Liad, em segundo, Liad, em terceiro, Aquamarine, em quarto, Battle of Midnight, Midway. Na última colocação, vai entrando pela grande curva, na ponta, por fora, o cavalo, Vladimir, avança por dentro, Lua Badam-Sitzan, foi tentado a primeira colocação, Lua Badam-Sitzan, tomou a ponta, Liad, lá por fora, passou para a segunda, Vladimir, em terceiro, para a terceira, em quarto, em quarto, Aquamarine, em última colocação, para o cavalo, Battle of Midway, e vão se aproximando da curva, chegando a linha de 5, 90, tomou a ponta, e por cabeça e pescoça, frontada, para o Lua Badam-Sitzan, correndo em segundo, contorno, na curva de chegada, e entra pela Ronaldo, San Vicente, em terceiro, 2017, quarto, o paro do programa, e por exemplo, Santa Anita Parque, na ponta, Liad, mantém um correnteiro, Lua Badam-Sitzan, correndo em segundo, abriga pela terceira, colocação, Lua Badam-Sitzan, lá por fora, e o Battle of Midnight, por dentro, Aquamarine, em último, longe, Vladimir, na ponta, Liad, tem dois, três e quatro, segunda colocação, Lua Badam-Sitzan, na ponta, com Flávio, em preto, no dorso, 95, 90, Liad, já não perdeu mais, totalizado o cinco, levou, cruza uma faixa, primeira colocação, para Liad, segundo, Lua Badam-Sitzan, Battle of Midway, Aquamarine, Vladimir, vitória, maiúscula, do três anos, castanho, americano, nascido em quinto, com esse 95, 90, manda-feira de Ghosts, Zapper, na Little Swan, por U&I, uma criação de San Dion Lin, propriedade de Kalincha, esse óculos escuro, ali é o Kalincha, é o proprietário, trabalhando para Doug, o Neu, jovem Flávio Amblet, tempo, minuto 21,62, para os 1.400 metros, na areia da hipórdia, Santa Anita Parque, está aí, o Liad, o vitorioso do San Vincent Steak, 2017, está a prova de Grupo 2, no hipórdia, Santa Anita Parque, o quarto páreo que acabou de ser disputado, vai para a foto da vitória aí, com o seu proprietário, e bastante gente aí, para receber o número 5, o Vitorioso Liad, um abraço a todos, vamos terminar por aqui, e até a próxima, se Deus quiser, vitória muito maiúscula do Liad. e até a próxima, se Deus quiser, vitória muito maiúscula do Liad.